Desce, eu quero ver você descer, dança, eu quero ver você dançar Alô, acerto, news.net, puxa a bregadeira do momento É o balanço e o peixe da Bahia, papá Essa é a turma da bregadeira, hein? Eu tava quietinho, hein? É assim, na contenção, estourei lá no chandão Me vim botar na mão, porque ela quer se divertir Ela quer se divertir, tô numa vibe, hoje eu tô suave e bright Vem com nós curtir o baile, convidei foi só a socialite Bom, linda menina que chega e vem naquele clima Bonita e sensual do jeito que os moleques piram Linda menina que chega e vem roubando a cena Recalcada, dá de olho que essa mina é problema Linda menina que chega e vem hipnotizar Bonita e sensual do jeito que os moleques piram